Como é pra você trabalhar com atores globais ou ex-globais nesses projetos todos que você já participou? Já presenciou algum tipo de estrelismo ou um profissionalismo diferente? Muito legal, porque eu tive a sorte de trabalhar com pessoas maravilhosas. Então, assim, eu recentemente agora com a Malu Mader, que é um ícone, uma pessoa incrível, maravilhosa, linda, legal, profissional, gente fina, e a Malu Mader. Então, essa própria aura já traz alguma coisa diferente, traz um embarcar e desembarcar do carro diferente. Todo mundo já sabe, não é que é só mais uma pessoa chegando. É a Malu Mader. É a Malu Mader. E todas essas estrelas têm essa aura. Agora, o que eu aprendi com elas é que, assim, a fama, o poder, nada disso é mais importante do que um bom caráter, educação e profissionalismo. Exatamente. E a Malu, inclusive, nós falamos aqui no TV Fama, ela foi uma das primeiras atrizes a deixar a Globo, nessa leva que tem sido esses novos contratos, não tem mais contrato longo. Então, na época, eu lembro que nós noticiamos aqui no TV Fama, muita gente falou, nossa, meu Deus, ela deixou a Globo, e agora? O que será da carreira? E isso possibilitou para ela abrir portas para outros projetos como... Eu acredito... Para o próprio Caio Castro. Exato, Caio. Nós noticiamos. Filmei com o Caio também, o Esposo de Aluguel, que foi 10 dias, o filme mais assistido em língua não inglesa da Netflix no mundo. Então, e quanto tempo faz que ele saiu? Exato. Só que, assim, é o Caio Castro. Cara, a gente se divertiu. Mas, assim, é um cara, com licença, por favor, obrigado. Entendeu? Profissional, respeitoso, Giovana Antonello, Itali Tacarato, todo mundo tem uma coisa do tipo, assim, a Malu saiu, mas, assim, eu tenho certeza que ela pensou na saúde dela, na família, na saúde mental e física, sabe? Porque se você coloca isso na frente de tudo isso que te faz bem, que é família, saúde e não sei o quê, pode ser que um preço chegue mais caro lá na frente. Então, essas pessoas que eu convivi e tive o prazer de atuar juntos, só me ensinaram mais e mais a ser quem? Eu. Eu vou continuar sendo eu. Eu vou continuar sendo Fê Montanari, profissional, o cara que foi feito ali na Disney. Chega aqui, por favor, tem que estar arrumado. Ah, mas aqui você tá muito... Não, mas eu vou ser... Ah, aqui pode ser mais... Ah, vou ser... Na minha vida privada eu vou ser eu, eu vou fazer minhas coisas quando eu... Eu sei que algumas coisas eu posso fazer. Aqui melhor não. Vou tomar uma cerveja aqui. É, não, aqui melhor não tomar, mas ali tudo bem. Então, o profissionalismo e a saúde pessoal e a educação vem em primeiro lugar, que é o treino da Disney. Eu não quero saber quem você tá. Quando você vai trabalhar na Disney, você fala assim, não quero saber como você torce, time, religião, orientação. Eu não quero nada. Eu quero que você chegue aqui, você aperte esse botão todos os dias a partir das seis até as quatro. Beleza, pum. Se você chegar com o uniforme, com tudo, e fizer isso... Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tudo bem, não quero saber da tua vida. Daqui pra rua não me interessa o que você faz. E antes você tinha só um cara, por exemplo, Malu, a Giovana, todo mundo... Ah, é, foi, vim, comprei do pão. Foi vista, não sei o quê. Atravessando da rua. Cara, eu só quero comprar um pão, sacou? Mas como na artista ela entrega tudo. Então assim, ah, ah, mas um dia ela respondeu, pô gente, pelo amor de Deus, né? Deixa eu comprar um pão. Ah, não sei quem foi visto e maltratou. Pô, pô, alguém porque chegou no Starbucks e não quis não sei o quê. Ela falou, ah, eu não quero dar entrevista. Ah, que mal do caso. Não, cara, a pessoa tava tomando um cafezinho e ela tava no tempo dela. Ela é um ser humano, saca? Então assim, eu aprendi que nada substitui o bom caráter e o profissionalismo.